Se esse tempo de ficar no quarto, a oração é de joelhos? A pessoa está perguntando se esse tempo de ficar no quarto, se a oração tem que ser de joelhos. E aí, paixão? Não, 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 não tem necessidade de ser de joelho. Pode ser de joelho, mas não precisa necessariamente, deixa eu falar. Então, quando eu falei lá que eu comecei a orar em 2005, ele estava deitado na cama. Deitado na cama, com fone de ouvido, ouvindo MP3, certo? MP3 mesmo, daquela época. Ouvindo MP3, ouvindo pregações e deitado ali orando em línguas, orando em línguas. Então, eu não estava de joelho. Agora, não pode orar de joelho, ou tem que ser de joelho. Na verdade, se você sentir no seu coração que você deveria joelhar, joelha. Ajoelha, tá bom? Joelha. Agora, eu queria ficar muitas horas orando. Então, muitas horas de joelho, aí acho que é mais cansativo. Então, eu já ficava deitado mesmo, porque eu sabia que eu ia ficar horas ali. Eu já ficava relaxado, deitado. Porque o importante é o falar em línguas, certo? Eu sei que há uma grande questão de você se prostrar às vezes. Você tem que se prostrar às vezes. Você tem que levantar os braços, se rendendo diante de Deus. Tudo isso é válido, tudo isso é lícito, tá bom? Mas, como eu estava com a intenção de passar muitas horas orando em línguas, então eu ficava deitado mesmo ali. Deitado e orando em línguas o tempo todo. Entendeu? Quer falar sobre isso, Danilo? É, eu recebi essa pergunta outro dia. E, assim, a gente tem vários exemplos na palavra, né? Jesus, a Bíblia disse que ele ia pro... Ele foi pra um lugar mais distante, dobrou o joelho e orou. Paulo, ele dizia, ah, eu me ponho de joelhos perante o Pai da Glória. Sim. E a gente sabe, sim, a importância de você ter um momento de você se prostrar diante de Deus. É verdade. Você está declarando algo. Assim como quando você se batiza nas águas, é uma declaração que você está fazendo ali. Você se ajude diante de Deus, você também está demonstrando ali a sua rendição, a sua submissão a Deus. Então, existem vários tipos de oração que eu me sinto mais à vontade em fazer de joelho. Tipos de oração. Então, às vezes eu vou interceder por alguém, pela minha família. De alguma forma, eu tenho esse sentimento dentro de mim de me ajoelhar. De ajoelhar. Agora, como eu oro em línguas, às vezes, o dia todo, eu teria que ser um pagador de promessa. Eu teria que ser um pagador de promessa. Muito de joelho, né, Danilo? Muito de joelho. Então, Deus, ele ouve oração de qualquer jeito. Tomando banho, eu estou falando em línguas. Eu acho que tem que ser resgatado, sim, Danilo, essa questão do se ajoelhar, sabe? Do ajoelhar, que é como você citou. Em alguns momentos, a gente realmente tem que ajoelhar e orar e buscar a Deus. E como nós estamos tratando aqui de orar em línguas, e nós queremos levar as pessoas para um nível maior de intimidade com Deus, nessa prática de orar em línguas, eu acho que vai ficar muito tempo ajoelhado, e aí não precisa ser exatamente desse jeito. Tá, pastor? Eu aguento ficar três horas de joelho orando. Então, faça. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar. Beleza? Mas não tem que ser uma regra rígida que você tem que orar de joelho, não. Tá bom? Só para ficar claro para quem perguntou aí. Tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta, então? Amor perfeito, amor que cura, amor que preenche, eu não quero um outro amor, Eu só quero o seu amor, Senhor.